E aí, tá a fim de uma emoção forte e rápida? O quê? Um pega, lá no alto da Boa Vista. Pega? Aquele negócio de carro no meio da rua? É, maior adrenalina e emoção a mais de 100 por hora. Ai, deve ser uma loucura mesmo, deve ser muito legal. Eu sou louca pra ver. Você não vai ver, não. Você vai voar comigo sem tirar os pés do chão. Jura? Ai, que pena que eu não vou poder ir, Raul. Por quê? Eu combinei de ir com a Mariana na escola, entendeu? Eu não conheço, Raul. Eu sei que se eu dormir tarde, eu não consigo acordar. Eu não acredito que você vai perder um programaço de esposa Mariana. Marca outro dia, deixa pra depois, joga pro alto. Não, Raul, eu não posso. Já combinei com ela, ela tá contando comigo. Consigo entender esse grude com essa menina? Ela é uma jeca. Ela é minha amiga, Raul. Sabe, Luísa, às vezes você consegue cortar minha onda legal. E isso é uma coisa difícil de atuar. Raul, não fala assim, vai. A gente pode marcar e se pega pra outro dia. Eu gosto de fazer as coisas quando me dá vontade. Nem antes, nem depois. Vontade é uma coisa que dá e passa. É bom você lembrar disso, viu, Gata? Falando assim, você até parece um bad boy. Até amanhã, não é isso, né? A gente tá tarde, né? Vamos dormir. Até amanhã. Madrugando, hein, gente? Madrugando mesmo. Ô, Josué, quem é isso? Vambora. Não, não, não. Chega. Até amanhã, minha. Boa noite. Valeu. Legal. Eric, deixa eu te ajudar. Não, não, você vai bater aí. Tem um negócio aqui. Tem nada alguma coisa que eu tenho. Tem que ir aqui em frente. Isso, ó. Para aqui. Ai, Deus. Nossa, eu fiz um esforço danado pra carregar esse troço aí. É, mas o que é isso aqui? Surpresa. Vamos lá pro meu quarto, eu vou te mostrar o que é. Tá bom, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Vai, eu te ajudo por aí. Cuidado com esse... Vem. Vem, vai, vai. Peraí, peraí, ó. Vem. Vai, vai, vai. Computador, Eric? Acho que legal, cara. É, já aprendi um amigo meu da faculdade. Pô, mas tá meio ultrapassado esse aqui, hein? É, pra mim tá ótimo, não tinha nenhum. Você já sabe usar? É, o amigo meu me ensinou usar uma editora de texto, mas acho que pra mim, por enquanto, é o que eu preciso. Pô, mas e esse computador pode oferecer mil outras utilidades, Eric? Editor de texto, pô, é o mínimo que ele faz. Mas você aprende daqui a pouquinho, né? É, primeiro eu tenho que aprender a montar esse negócio, porque eu não sei ainda. Mas isso é mole. Pode deixar que eu monto pra você rapidinho. Ai, deixa eu tirar essas coisas aqui. Deixa. Ai. Ai, Falinha, tô me preparando pra fazer tudo. E aí eu vou dar uma corridinha na praia. Tá afim de ir comigo? Agora? Pela areia pra forçar mesmo. Mas é pela areia fofa ou pela areia dura? Que amareza, cara. Pela fofa, claro. Ah, tudo bem, vamos nessa. Opa! Olha lá, Romão. Essa irmã do Hugo vai ser a revelação do ano, hein? Tá cada dia mais gostosinha. Ô, Luísa. Vocês estão indo embora agora? Porque eu tô de saída e posso dar uma carona pra vocês. Ah, então tá. Valeu, Romão. Pera aí, ô, Romão. A gente não ia correr na praia? Sabe o que que é? É que no momento eu saquei que minha praia é outra. Valeu, Romão. Bota esse cabinho aqui, vamos ver. Rapidinho. Pronto, cabe aí. Nossa, você montou rapidinho. Não, mas isso aqui não tem mistério nenhum, é, gente. É uma letra doméstica como outro qualquer. Vamos ligar? Vamos. Pega esse botãozinho aqui pra mim. Foi. Vamos ver? Agora, só espero que ele não dê bolo na gente. Não, não vai dar. Vamos lá, hein? Vamos lá. Ah, beleza. Senta aí pra você aprender. Tá. Vai. Pera aí. Ó. Eric, sabe o que eu tava pensando? A gente podia traduzir aquela pochila em francês que você precisava, né? O que que você acha? Jura? Você não tá cansada, não? Você não prefere deixar pra amanhã? Não, o Jô do isso é parfumice. Ah, é? Bom, então eu vou te dar o material, você vai dando uma lindinha que eu vou preparar um cafezinho pra gente. Quando isso você vai lendo, que aí a gente vai... Ai, ai! É melhor a gente começar a trabalhar, né, Eric? Ah, é porque eu vou ter um compromisso hoje à noite e eu não vou poder ficar mais tarde. Bem, vamos trabalhar? É verdade. Toma. Né? De aqui. Tio, agora o que que eu faço? Eu vou fazer o cafezinho. Não, você não vai ter que começar aqui a trabalhar? Não, não, eu vou lá fazer o café, tá? Não. Tio, 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 tio.